Vamos lá, Ares. A palavra da semana é alegria. Ariano, Ariana, seja alegre, seja feliz, solte, se liberte, porque isso vai trazer pra você muito mais equilíbrio. Vamos dar uma olhada neste farol. Como é que tá? Olha só, ali a gente já tem de cara um verde. Eba, alegria, alegria. Que os arianos vão estar meio fogosos, acelerados, então quer dizer, vão estar com muita vontade e isso abre verde, porque isso ajuda ao prazer e a estar bem. E naturalmente, quando a gente fica muito acelerado, o trabalho também rende muito e aí você tem um verde, então duas processos verdes. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado com a casa, por isso tem um amarelo, pra aqueles arianos que tem costume, não são todos, mas alguns, da bagunça. Pode ser que a casa dos arianos fique em uma bagunça essa semana e aí é o problema, prestar atenção nisso. Quem tem ascendente em Ares vai perceber também esse entusiasmo, essa vontade de completar e se equilibrar. Tá, tá certo. E a carta, pra complementar? A carta, vamos lá naquela vibração, os arianos já estão aqui junto com a gente na vibração. Sente a ariano, pronto. Tá aqui a roda da fortuna. Eita! Essa carta, ela fala sobre o movimento, sobre o equilíbrio. E isso vai trazer muitos resultados. Então, quer dizer, o signo de Ares vai estar se sentindo muito bem. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Vamos falar isso.